Cabe? Tá E aí, quer pastel? Quer pastel? Quero não, é o quê? Quer pastel? Tu perguntou se você quer pastel, pô? Quero não Que ignorância da porra Tu não ligou pra mim? Eu não mandei amanhã ligar Não dá senão Aqui é mais sossego pra dormir, né não? Ah, tá com o quê? Tô com nada não Ali, vai fechar o portão Bafo do cara aí Quem? Tu Tava dormindo, pô Vai, Ali Vai que eu vou me embora Vai dormir comigo aí Não, não vou dormir não aqui não, vai, porra Tu vai me levar de moto? Cara, eu vou deixar tu... Vou deixar tu andando, é porra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vota o seu descanso Vai A saga continua, pessoal Dá um bom dia aqui, um modinho Bom dia Presta atenção aí, João Presta atenção na frente, João Tô prestando, pô Tá prestando atenção na volta Tô, ok, eu vou prestando atenção aqui na frente, tá aqui Tá brincando A nossa, tu levar pra lá, tu vai dormir mesmo Vai ficar na rua, não Oi É o que? É o que? Pega agora pra tu dormir na cama Mas tá aí, você tá aí vendo o bicho aí, pô É o que? Pensa, mano, tu vai dormir mesmo Agora vem, eu te chamei logo o centro pra tu dormir Aí na casa, eu já disse que vou não, tava invocado, vou não Me chamei nenhum, tá sentado na barraca ali não, foi? Oi Oi Vai vir de que hora, João? Vai vir de pra onde? Vai vir de pra onde? 10 horas, né? Vai pra pra praia? Vai pra praia? Amanhã é domingo Amanhã é domingo Amanhã é domingo Amanhã eu abro Vou dormir Então eu vou levar a chave Vai vir Cadê o Google? Cadê o Google? Me dá chave? Agora ele vai dormir agora Eu vou dormir Vou sair não Meu irmão Meu irmão, já disse a tudo que tu é famoso Tu não precisar mais carregar água, doido Mas eu quero Oxi Carregando água, tu não precisar mais não Tu é famoso agora, pô Vai, pô, deixa eu carregar, deixa eu carregar Deixa eu carregar água Carregue aí de boa Eu tô atrapalhando não Tô atrapalhando não E aí, ó Tá subindo escadaria com o peso e o cigarro no dedo É a disposição mesmo Então, pessoal Graças a Deus o Zeca não precisa mais fazer isso Mas ele faz por a vontade dele Porque ele gosta E não tem como ninguém tirar isso dele Eu acho que eu soube a escada e eu fiquei ofegando Arrindo com o peso Porra! E aí? Não tem ninguém em casa não, é agora? E agora? Como é que a mulher vai te pagar? Se não tem ninguém em casa Moça! Pediu água aqui? Errar sem endereço Boa lá nos coelhos Não, não deve ser não Dele, isso aí não É que tu vai trazer cachorro quente pra mim? Hã? Vai dentro do corvo Vamos lá? Meu Deus, o Zeca não vai molhar o corpo direito não Mentira Só vai lavar o pé, Zeca Só vai lavar o pé aí atrás Olha o corpo todo enxuto, meu irmão Olha as costas, Zeca Toda enxuta Caralho, o que é que tem? Ei, Zeca Vira de costa aí Vira de costa aí, não é, mano? Tá roubando aquele bicho espinho, ó Ei, Zeca Tuas costas tá toda enxuta ainda, meu irmão Ei, porra Ui, tá roubando aquele bicho espinho, ó Ei, Zeca Tuas costas toda enxuta, meu irmão Ele tá aí Eu lavava os homens É o quê? Os homens lavrou Isso aí não Puxa as costas Toda enxuta ainda, meu irmão Trocando minhas coisas por droga Dentro da casa Aquela casa ali Aí você vai comigo atuar também Pô, eu fui a vítima Levaram o celular dele Bora resolver, bora resolver Bora, bora Vamos resolver, pô Vem cá Pegar que ele vai resolver agora Vai pra onde? Vai achar quem foi que pegou, sabe lá Tem descrição de quem foi Tu sabe mais ou menos Como é isso? Sei não Ele tá na internet, pô Fala pro policial Onde? Na 57 no beco da igreja Não tem uma igreja azul Quando dobra assim Ele sabe, ele sabe Na curva da 57 Na curva da 57 E aí, vamos lá Como é o cara? Pensa o cara Não, chama o cara Não, não vi não, porra Ele nóiado Meteu a mão no meu celular Saiu correndo Ele é amigo de Renato Bola, fala com ele Bora, bora A gente vai resolver isso agora Entrou em casa Meteu a mão nas minhas coisas Olha, tá suspeitando do pedreiro, né? Ele pegou, cara Ele tá lá dentro Tá lá dentro agora Ele pegou minhas coisas Poxa aí, bora Pegou até no perfume Pegou o pedreiro agora E pôs lá, cara Ele voltou lá pra Com os caras dali Como é mesmo? É... Da bad boy Trocando minhas coisas por droga Dentro da casa Aquela casa ali Sabe o que foi que ele fez? Comendo carne de bode Tocando fogo de tua casa O pedreiro lá O pedreiro, ele tava aqui agorinha Tá lá dentro da lag dentro da tua casa Bora lá, bora lá Peraí, vem cá Vem cá, Zeca Vem cá, Zeca Eu patei as coisas adultas Desde um ano, cara Tá brincando, olha Desde um ano, olha Minha mão Tenho 32 anos Eu comprei pei Olha, vê só Eu vim aqui pra te ajudar Faz veneno Sendo que eu vim Na camaradagem Por conta de De Ricardo Entendeu? Olha o que acontece Eu quero equipe Eu quero você pra trabalhar Junto comigo, entendeu? Aí você topa aí Comigo junto Porque só tem eu E meu agente aqui, ó Eu tô sem o efetivo Aí eu que Nem que eu bote um coleto em você Ele dá arma Tá tudo autorizado Porque eu sou o comando Tá entendendo? Aí você vai comigo atuar também A gente vai pegar o pedreiro Vai pegar A gente tem que recuperar Sua célula hoje A gente só vai sair daqui Com o seu celular hoje Entendeu? Como é que você disse? Mas ele vai botar o pé na rua Vai ter que colocar Se não colocar A gente vai arrombar A gente não sabe nem Sim, a gente não sabe Eu não sei nem onde ele mora Eu vi ele entrando no beco da igreja Então, a gente vai no beco da igreja Ele vai atuar Você tá com o comando da polícia Você é a pergada não Tá entendendo? Tá com o capitão Você tá com o capitão da polícia Não vai dar nada pra você Bela nenhum Tá entendendo? Vai botar o boleto dele, capitão? Se ele quiser Olha, bota o boleto Não precisa disso não Só pegar, olha Tu não trabalhou O negócio não é teu Tu tá usando pedra Tá metendo a mão Nas coisas dos outros Tu dá as coisas dos outros Pra tu não ir pra cadeia E vai-te embora Pra tua casa É, eu quero dizer isso aí Olha, olha Olha, olha Olha aí, olha O teu carregador, Zé Opa ali Puxa, puxa aqui a bolsa Vem cá, Zeca A gente vai pegar ele agora Bora, eu peguei lá agora, Zeca Bota, eu quero É aí Ninguém, Zé, quando eu tiro Pra ninguém não ver Ninguém pode envelar Isso é o que? Pô, agora vai ser polícia Pô, é polícia agora, Zé? É, bota aí, bota aí Bota aí Mas tem que respeitar, porra Tropa de elite agora tu é Tá, tem que saber te respeitar, pô Muita isso aqui pra quem? Poxa, é pra ter moral, pô Os caras veem que tu tem moral Agora é polícia, Zé E aí, foi? Sabe atirar, né? É, mas o cara não atirar nada Mas os caras tem que ter medo Pelo menos uma arma pra você Se defender, tá entendendo? Porque eu quero ver o Zeca Agora eu te sabatoar, pelo menos, né? Mão na cabeça Mão na cabeça, porra Cadê meu celular? Cada um vai dar uma pista De onde vai estar o seu celular, entendeu? Cada um vai ter que dar alguma pista De alguma coisa Não, pô Coloca aí Você tá com o comando da polícia Nada vai... Joga o cigarro fora Policial com o serviço não É, agora tá com a polícia, porra Fertiza não, pô Puta isso não Tu vai, Renato? Vai, todo mundo Eu quero quanto mais gente, melhor Cada um vai com a máquina Tu vai atuar Segura aqui Tu só vive com liberdade Eu fico liberado contigo, Zeca Fica Tu meteu a mão no meu perfume Mas você me deu Eu dei nada Mas Zeca não, é senhor agora Por que ele tá te chamando de Zeca? Diz a ele, que é senhor Diz a ele, que é senhor Mete essa mão na minha conta Diz a ele, que é senhor, Zeca Diz a ele, que é senhor, Zeca Diz a ele, que é senhor, Zeca Dei nada a você não Não tira a mão na cabeça não Tira a mão na cabeça não Isso aqui é quem? Ele tá te chamando de você, Zeca É pra ele te chamar de senhor, Zeca E você Não te chamar de você, de você, né Senhor Zeca Senhor Zeca é meu Você me deu isso aqui tudo Dei nada a você não Você me deu Você fica com liberdade Eu já disse a você Que ninguém quer você aqui na minha casa Você trabalhou lá em casa Mas você já terminou o seu serviço Pode-se embora Olha o carregador aí Esse carregador Vai levar pra ele? Meu pai morreu Meu pai morreu doente Esse carregador é tão, Zeca? É meu E essa camisa aí também, Zeca? Isso aqui é meu É meu É meu Não tem nada seu? Tem sim A camisa é minha Mentira, que isso é meu Você me deu Eu dei nada a você não Você tá escolhendo a polícia, Zeca Aí você já dá um tapinho aqui, Zeca Mentira Zeca Mentira, que eu não dei nada a você não Zeca Você só vive com liberdade Metendo na mão as coisas dos outros Tirando onda O meu pai morreu Tá bom, senhor O meu pai morreu Ninguém aqui tá pra brincadeira Ninguém aqui tá pra brincadeira O meu pai morreu Essa menina no meio da rua Essa menina no meio da rua Eu fico carregando água Carregando areia Carregando mudança Carregando até limpei a rua Carregando peso aqui Que ninguém nunca viu no mundo Tá rindo em que, Galego? Pera aí Em pé eu não fico Rapidinho, rapidinho Em pé eu não fico Dá ali também, Zeca Que é polícia, Zeca Dá ali, Zeca Dá ali, Zeca Respeita a polícia, porra Quem tá falando contigo Não é nenhum parceiro, não É Zeca, porra Tá estendendo? Vai, Zeca Coxa, Zeca Olha o bocho dele, Zeca Gola e bolsa, gola e bolsa Vê se tem alguma coisa, Zeca Tira tudo, Zeca Tira tudo e bota aqui em cima Pra ver o que é tudo É um peito fino, meu Manda ele abrir as pernas, Zeca Dá ele assim nas pernas dele, ó Não, tu tem que dar, Zeca Dá-lhe o rodo, dá-lhe o rodo, porra Ih, ó Zeca, Zeca Ninguém quer nada seu, não Ninguém quer tu trabalhando na minha casa, não Mas não Bundo de la frase, Zeca Eu tenho que terminar a casa, Zeca Pode ir embora pra sua casa Pé dele, identidade, identidade dele Identidade Ele pode ir embora Ninguém quer você na minha casa, não Eu quero ajudar você Mas você não quer nada com a vida, não Você quer tá tirando liberdade E tá querendo roubando os outros Eu roubei tudo Você roubou Quem mete a mão nas coisas dos outros é o que? Mas você me deu Ladrão É ladrão Dei não, nada você não Tirou a mão da cabeça Eu tava dormindo Tirou a mão da cabeça, Zeca Eu tava dormindo Ele tirou a mão da cabeça Eu tava dormindo Você meteu a mão nas minhas coisas E foi trocar por droga Você me deu Dei nada a você, não Você me deu Eu não dei nada a você, não Porque eu não sou doido Você me deu Trabalhar pra eu pegar minhas coisas Você, tu é você Tu é polícia agora, Zeca Eu sou doido Trabalhar pra meter Pra tu meter a mão nas minhas coisas E trocar por droga Eu não sou doido Você me deu Dei nada a você, não Você fica cheio de liberdade O cara quer lhe ajudar E você não quer nada com a vida Não quero Liberdade, Zeca Mostra o ferro Que tu tá na cintura aí Você tá cheio de liberdade E não quer nada com a vida Só vivo dizendo as coisas a você E você só vive Então você me deu O meu pai morreu Essa menina no meio da rua, doido Tu viu essa menina já No meio da rua Carrega o água Eu fiz tanta coisa aqui Que parece até que quebrou meu osso Só vivo parando na restauração Pra querer saber isso A radiografia lá não tem Só vive tirando onda Só você me deu Esse aparelho aqui Dei nada a você não, doido Descarrega eu tô bem Dei nada a você não Ei, que filho Que porra Tem gente que tá arrombado na rua aí Porra Ei, tem gente que tá arrombado na rua aí Sabe polícia agora, porra? Cadê o seu lá? Ai, porra O piá meteu a molinha na 57 Olha, tava aqui a camisa daquela Duas camisas dessa Lupa do caralho Essa aqui, meu filho E o bicho trouxou essa camisa já da menina? Ele trouxe já? Ele trouxe a camisa da menina já de São Paulo Trouxe já? Não, não foi? O que? O mago Trouxe não Tem que falar pra ele tá assim A camisa dessa aqui Olha ele aí, olha ele aí Ei, João, tava com duas camisas dessa aqui Cadê ela? A outra Cadê a camisa da nega? Qual? Desde naquele dia Qual? E aí que tem a polícia agora? Eu não dei pra tu não, naquele dia não A camisa da nega Ah, eu não dei não De São Paulo Olha Ipo, Ipo Eu me defendi, doido Estou dizendo a você Você tá brincando demais com a minha Na minha casa A camisa tá liberada desse mago É Essa aqui você pode me emprestar Deixa a minha camisa aqui Vai embora pra tua casa Ah, quem você pode me emprestar não é? Bora Vai embora pra tua casa Sou teu amigo, cara Tu sabe que toda vez eu trago Esse mago é cheio de liberdade, esse mago Vou lá, vou lá, piscão Vou lá Ah, vai roubar a camisa de novo Vem, meu Tchau Tchau Vai levar do Miller Olha a pirraia Tu tá tirando muito, tá liberado da minha casa Tu riu que a copia, tô surpreta Aconteceu o que tu aí? Estou dizendo a você Rá simbola, solta essa porra Rá simbola Rá simbola Rá simbola Rá simbola Ré pião daqui não Estou dizendo a você É, meu amigo Pra querer destruir minhas coisas Me roubar Meu pai morreu Estou dizendo a você Estou dizendo a você Que eu vou estourar a sua cara Ah, que está, Bim? Vai se embora 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 Ninguém quer você aqui, não Você não passa fome Vem, vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora da minha casa, vá-se embora, tu sabe que eu te devolvo, vá-se embora da minha casa, só o pé foi, meu irmão, vá-se embora da minha casa, tô dizendo a você, eu arrumo aqui, vou pegar a arma ali, vai, brinca aí, Gispa, não fez nada com chupeta, e foi o que com chupeta? Sai, meu, sai, 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 meu pai morreu, sai de brincadeira, sai de brincadeira, seu amigo, uma camisa doido o cara vai querer dar em casa de uma camisa liberar imagina a camisa porra sai o meu pai morreu sai 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 do nada também puxa não tô rindo não tá bom tá bom na be de boa ali porra na be de boy ali em cima nessa hora pô vai estouro lá estouro de que tu lá quando chega lá não vinha tá tudo doido ó sei não sei não vou tomar banho vai tomar banho tá cedo ah tu não quer ir porra dia de sábado a gente vai levar lana não vai para boa viagem otário tem que levar lana de sábado a gente vai para uma boa viagem vai a barba é porra tem que fazer a barba não pode ficar relaxado não é não vai cá dia de sábado a gente como preto boa viagem de noite como é como é que é como é que é esse negócio aí como é que é esse negócio de vida aí é o que eu não sei não não sei não é esse cara que tá é o que é isso aí e o que é ponto um outro ponto um outro a porra ponto de boca né ponto de boca porra ponto de boca p Obrigado.